Você vai estar andando aí também Calma aí Guiô! Olha o que ela aqui Cadê? Não é o que ela você Guiô, Guiô, Guiô Calma aí Guiô, vinte Guiô 7880 79 0 79 80 83 83 83 83 Boca! 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 Vou dar um, gente, que não me deu! Isso, é claro. Boca! Pera, gente! O que é o que é o que é o que é? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Aplausos Aplausos É o meu Gustavo Vamos, viros, viros Vamos, vamos Vamos, viros O que é o que é o que é o que é o que é? Aplausos Alta! 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 Stil! Stil! É, não me lhe o que você está. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Tch! 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 cães Não, 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 não. Se inscreva no canal. 1-0 Saqo Vamos! 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 Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e 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 senhores. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores.